Tchau, benvenuto, benvenuta sul canale, Itália com Ana Paula. Eu sou Ana Paula, professora de italiano, especialista no ensino de italiano a falantes de língua portuguesa. Nós temos um quadro aqui no canal que é aprender italiano através de letras de músicas e hoje eu trouxe uma música muito especial com uma mensagem muito importante. A aula de hoje, a letra dessa música, eu gostaria de dedicar a você que está assistindo essa aula agora. É um dueto da Laura Pausini com Biagio Antonatti. Você chama Il Coraggio di andare. E antes de a gente começar a estudar italiano através da letra dessa música, eu quero dar um recado super importante pra você. Dia 8, terça-feira que vem, daqui uma semaninha, dia 8 de setembro, anote na sua agenda. Eu vou dar uma super aula ao vivo no YouTube e vou abrir as inscrições pro curso de italiano comigo. E ali eu vou dar mais informações. Então, não perca, anote aí. Dia 8 de setembro, você não pode perder essa oportunidade porque as vagas são limitadas pra essa primeira turma. E por ser a primeira turma deste curso todo reformulado, o investimento que você vai fazer também é especial. É, olha, é um presente que eu vou dar a você. Então, vamos lá. Então, a aula vai funcionar assim. Eu vou mostrar aqui na tela a letra da música. A gente vai ver aqui, primeiramente, a questão de pronúncia de sons no italiano. Depois, a gente vai ver o que cada frase, o que cada estrofe, o que cada verso, que significa em português, tá bom? E alguns aspectos técnicos, gramaticais, que a gente encontra nessa música. É o seguinte, vou ler aqui essa primeira estrofe. Preste bem atenção na leitura, ok? Acompanhe comigo aí na tela. Vamos dar uma passada rapidinho na questão de pronúncia aqui do italiano, tá? Ah, o título da canção, il coraggio di andare, significa a coragem de ir. Andare, em italiano, não significa caminhar, significa ir, tá bom? Caminhar é outra coisa. Então, quando você ouvir andare, significa ir. Io vado, eu vou. É um verbo irregular. Então, aqui, olha. Nella tesa di unos guardo. Nella tesa di unos guardo. Quando nós temos consoantes duplas em italiano, aquele som é mais forte. Se, por exemplo, esse atesa, não existe, tá? Com um T só. Mas vou dar um exemplo. Se fosse assim, seria atesa, atesa. Mas, essa palavra é atesa. Então, aquele T dá esse somzinho um pouquinho mais forte. Nella tesa di unos guardo. Que arrivi anche in grittardo. O C-H-E tem o som de Q. Este é o som quando você ver C-H-E ou C-H-I. Tem o som de Q e de Q, tá bom? Ah, mas e? Não tem a letra Q em italiano? Tem sim. Isso daqui no italiano, a pronúncia disso daqui, em italiano, é C-H-E ou C-H-I, tá bom? O U ali é pronunciado. C-H-E ou C-H-I. Pra você ter o som Q e Q, é necessário C-H-E e C-H-I. Dois R's no italiano, dois R's, olha só. Ele não tem esse som Rá, como o nosso no português. É Rrrr. Ó, Rrrr. Então, Rrrr. Às vezes falha. Esse é um som que pode ser difícil pra nós que não temos na língua portuguesa, mas com a prática, com o tempo, a gente consegue. Tem que fazer muito exercício, né? Rrrr. Rrrr. Então, arrivi, arrivi. Tenta aí. Arrivi, arrivi. Rrrr. Tá? Se não conseguir de primeira, fique tranquila. É como assobiar. Você sabe assobiar, assim, aquele assobió? Eu não vou fazer agora. Eu aprendi, mas sabe como eu aprendi? A minha amiga que ensinou, ela disse assim, olha, você coloca, você dobra a língua, coloca os dois dedinhos, assim, em cima da língua e vai tentando. Você vai passar um dia tentando fazer aquilo, que no final você vai conseguir. A pronúncia do RR é a mesma coisa. Você Rrrr. Rrrr. Faça exercício, se você quiser. E aí, mais cedo ou mais tarde, você vai conseguir. Então, ó, arrivi, anque, olha só o CH, anque, enritardo. O R no começo de palavras tem o som do nosso R normal no meio de palavras. Não é Rá também, mas é Rá. Rá. Se você encontrar um R no início de palavras, é Rá. Ó, ritardo. Ritardo. Esse som não é difícil pra gente. É só você se lembrar que, se tiver no começo, tem aquele nosso conhecido som. Então, aqui, ó. Quante volte questo tempo? Aqui, a gente, acho que... Ah, olha só, isso aqui é importante. Quando o L está no final de uma palavra, ou no meio de uma palavra, mas antes de uma consoante, se tiver uma vogal depois, fica, né? Lá, lê, 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 lê. Mas se tiver antes de uma consoante, como neste caso aqui, antes do T, por exemplo, Volte, vol... Olha aqui, a língua vai atrás dos dentes, tá vendo? Você faz assim, ó, l, lê, lê. Então, é Volte, 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 ok? É, então, o L tem este som quando ele está, digamos, sozinho, sem uma vogal. Ou no meio de uma palavra, sozinho, sem a vogal, ali com uma consoante. Ou no final de uma palavra. Por exemplo, del, ó, nel, del, l, 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 l. E aí, olha só, eu disse que quando eu tenho C, H, E, ou C, H, I, é Q. Mas e se não tiver aquele H? O som é T ou Ti. C, E, é T, E, C, I, é Ti. Este som absolutamente não é isso daqui, ó. Não é isso, tá? Ti é C, I, tá bom? Então, ó, charubato, un ricordo. O H é mudo no italiano. Depois nós temos aqui Q, ou C, H, que tem aquele som forte. Que comum, Q, olha o som do Q, U, E. Que, tudo passa. Olha, olha as duas consoantes de novo, que é um pouquinho mais forte o som, né? Tudo, tudo. Não é tudo, tudo, tá? É tudo, tudo. Anche quando não vorresti os dois Es, vorresti. Anche quando não vorresti. E ti ritrovi coi tuoi anni. Dois, duas consoantes aqui, mais forti. Anni, anni, tá? Anni. E coni sonni pius treti. Olha aqui, a palavra sonho em italiano é igual a palavra sonho em português. Só a escrita é diferente, né? Olha só. Sonho. Sonho. Quase a mesma pronúncia, só que esse som que nós conhecemos, que no português é NH, no italiano é G, N. Então, olha como se escreve sonho. Ah, mas ali tá escrito sonni. Sim, porque ali está no plural. A gente já vai falar sobre isso, tá? Então, olha só. Sonni. Pius treti. Streti. Dois T. Streti. Então, vamos ver o que diz aqui, ó. Nella teza di uno sguardo. Nella teza. Na espera. No aguardo. Do quê? Di uno sguardo. Di un olhar. Nella teza. O que que acontece aqui? Isso daqui seria Nella. Porque a teza é uma palavra feminina. Então, seria assim. Nella teza. Mas como a teza começa por vogal, ocorre um fenômeno que se chama elisão. Aquele A, ele é substituído com apóstrofo para dar uma sonoridade uníssona, né? Em vez de falar Nella teza di uno sguardo, é Nella teza. Só para deixar o som mais fluido, né? Nella teza. É, ah, mas esperar, espera, não é? Aspeta, aspetare. Também é um sinônimo, mas você vai encontrar muito este atendere, atesa, né? Resta inatesa. Principalmente quando você precisar ligar para algum lugar e aí atende a secretária eletrônica, tudo. Fala assim, atenda in linea. Então, é aguarde, espere, não vão usar aspeta. Normalmente usam atendere, atenda in linea ou atendere in linea, que é aguarde na linha. Uno sguardo, uno sguardo. Por que é uno? Por que é uno e não é um? Olha aqui, aqui nós temos un ricordo. Por que que aqui é uno sguardo? E aqui é um ricordo. É sempre, tudo isso depende sempre de como a palavra seguinte vai começar. Toda vez que nós tivermos um chamado s impuro, o que que é o s impuro? É um s mais uma consoante. Então, nesses casos, aqui ó, vai ter a vogal, não vai ser mais um, vai ser uno. Uno sguardo, uno sguiatolo, que é o esquilo, sabe? Então, vai ser uno. E aqui nós temos uma consoante normal, fica um. Então, no aguardo de um olhar, aqui. Que arrive anche in ritardo. Que chegue anche significa também, mas pode ser também até. Neste caso, é mesmo que chegue com atraso. In ritardo, in ritardo, in ritardo, é atraso. Então, io sono in ritardo per il lavoro. Sono in ritardo per il lavoro. Eu estou atrasada para o trabalho. Olha só, essa locução é fixa. Eu, mulher, sono in ritardo. Um homem também, in ritardo, não muda. In ritardo, é atrasado ou in atraso. Que arrivi, que coisa que arrivi anche in ritardo? Que chegue mesmo atrasado? Lo, lo, lo sguardo, o olhar. Anche se lo sguardo arrivi, chegue, chegue com atraso. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo? Quanto, quantas vezes, olha só, plural feminino. Quante volte? Lembra que o plural feminino, se a palavra termina com A, no plural vai terminar com E? Na maioria das vezes. Então, olha só. Quantas vezes, este tempo, ci ha rubato un ricordo? Nos roubou uma lembrança. Ti, neste caso, está para nos. Nos, tá bom? Então, ci ha rubato. Arrubato é o passado de rubare. Então, il tempo ha rubato. Il tempo ha rubato. O tempo roubou. É o passado. Essa é uma forma composta que se refere a um passado recente. O tempo nos roubou. O verbo rubato fica sempre assim. Fica sempre no pretérito. Essa é a forma. Ele não muda para qualquer pessoa do discurso. Você só vai mudar aqui a conjugação do verbo avere. Como é o tempo, terceira pessoa, né? O tempo roubou. Então, é arubato. Mas, digamos que nós roubamos alguma coisa. Aí, você conjuga ali certinho. Habiamo rubato. Então, a única coisa que você vai conjugar aqui, ó, é o verbo, o auxiliar, avere. Avere. Então, é eu roubato. Tu hai roubato. O tempo, lui, ha roubato. Um record. Um record é uma lembrança. Que, comunque, tudo passa, anche quando não vorresti. Que, de qualquer maneira, tudo passa, mesmo quando você não quer. Anche quando não vorresti. Mesmo. Lembra que eu falei quase mesmo também? Mesmo quando não vorresti. De quem é que está falando? De tu. Tu não vorresti. Que é mesmo quando você não gostaria. Gostaria. Então, olha só. Io vorrei. Eu gostaria. Tu vorresti. E lui, eu lei. Vorrebbe. Que é gostaria. O verbo volere. Neste caso aqui, é tu non vorresti. Você não gostaria. Que, de qualquer maneira, tudo passa, mesmo quando você... Não gostaria. E ti ritrovi coito iane e coni sonhi pius treti. E ti ritrovi. É literalmente você se encontra. Mas esse ri aqui, ele dá aquela impressão de algo que se faz novamente. De novo, né? Então, trovare é encontrar. Retrovare é reencontrar. Mas o que quer dizer? Que você se vê ali com os teus anos. Com os seus anos. Sempre falando diretamente a segunda pessoa. Porque nós temos o ti. Nós temos o verbo conjugado na segunda. Nós temos o tuoi. Que se refere a tu, né? Tuoi. Então, e você se encontra. Ou você se vê com os teus anos. E com os sonhos mais íntimos. Mais importantes. Algo stretto. Qualcosa stretto. Em italiano. É alguma coisa que está... É estreito, né? Pode ser estreito literalmente. Mas pode ser alguma coisa que você dá muito valor. Que eu tenho você aqui dentro do coração, né? Pertinho. Aqui, ah, mas por que coi, coi? Poderia tranquilamente... Essa daqui é uma redução disso. Con i. Con os. É admitido na língua italiana ter essa redução. Em vez de dizer coni. Con ito i a ni. Com os teus anos. Pode-se dizer coi. Coi to i a ni. Tá? Mas, isso daqui é indiferente. Pode ser ou um ou outro. Então, vamos lá. Agora eu vou ler. E vou deixar um tempo para que você leia após mim. Tá bom? Em voz alta, preferencialmente. Nela teza di unos guardo. Que arrive anche in ritardo. Tocate a tua vez. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo? Que, por que tudo passa, anche quando não quer. E ti ritrovi com os tuoi anos e com os sonhos mais stretidos. Ok. Agora é uma segunda estrofe. Aqui é o seguinte. Dio, mas como se faz a trovare o coragem de andar, anche quando vorresti restare? Dimi como se faz a rialzarsi, anche quando fa mal, e continuare? É forte a letra dessa música, hein? Olha aqui. Pronúncia do D, D-I, vai ser DI, DI. Se você fala o português já assim, já pronuncia o DI como DI, não vai ter dificuldade no italiano. Se você é que nem eu que fala DI, então ali é só se lembrar que no italiano DI a pronúncia é DI. Então, aqui é DIO, não é DIO, é DIO. Diz aí DIO. Isso. Então, DIO, mas como se faz a trovare il coraggio? Olha o G, o G explosivo, né? Quando está com E ou com I. É G ou DI. Na palavra coraggio, coraggio, são dois Gs. Então, tem aquela pronúncia um pouquinho mais forte. Coraggio, DI andare, DI andare. Anche quando vorresti restare? Dimi, dimmi. Olha aqui, nós temos dois M's. Forte, som forte. Dimi, dimmi. Não é dimmi. É dimmi, dimmi. Come si fa a realzar-se. Olha o som do Z. É muito polêmico o som do Z. Tem gente que tem dificuldade, porque o som do Z no italiano, ele tem dois sons, né? Um dia a gente fala sobre isso, que é DIZ ou TSA. Depende da palavra, mas essa é uma coisa que vem naturalmente. Olha aqui, aqui é realzar-se. 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 Bom, com sons, a gente não tem problema nessa estrofe aqui. Então, vamos ver o significado de cada verso. DIO, ma come si fa? Deus, DIO, Deus. Mas como se faz? Come, come. Com E, tá bom? Come. Deus, mas como se faz? A trovar il coraggio di andare, a encontrar, il coraggio, no italiano é masculino, enquanto lá no Brasil, no Brasil, em portuguesa a gente fala a coragem, no italiano essa palavra é masculina, então é il coraggio, tá bom? Il coraggio, masculino. Então, como se faz a encontrar a coragem di andare? O que é andare? É ir, ir, lembra? O título da música é il coraggio di andare, a coragem di ir, não é andar, como temos no português, né? O caminhar, é ir, andare, em italiano é ir. Il coraggio di andare, a coragem di ir, anche quando vorresti restare, mesmo quando gostaria de ficar, de permanecer, restare, né? E o resto é eu fico, eu permaneço, então, mesmo quando gostaria de ficar. Por que que eu sei que é você que está falando aqui na segunda pessoa? Porque o verbo aqui, ó, vorresti, está conjugado na segunda pessoa. Lembra aí, eu vorrei, tu vorresti. Eu gostaria, tu gostarias. Dime, come si fa realzar-se. Diga-me. Aqui é o verbo dire mais a mim, então é dime. Isso daqui nós sabemos que está se referindo sempre ao tu, a segunda pessoa. Dime. Diga-me, como se fa, como se faz, a rialzarsi, anche quando fa male, a levantarsi, mesmo quando é, machuca, quando, literalmente faz mal, mas significa dói, machuca. Olha só, rialzarsi é um verbo, alzarsi, rialzarsi é pronominal. Por que? Porque, olha só, o verbo seria rialzare, rialzare, mas ele tem esse si aqui, porque é pronominal, como faz para se reerguer, alzar-se é levantar-se, rialzar-se é reerguer. Então, como, diga-me, como fazer para se reerguer, mesmo quando machuca, mesmo quando está doendo? E continuare, e continuar. Agora, eu leio do tempo, você leia em voz alta, tá bom? Dio, mas como se fa a trovare o coraggio de andare, anche quando vorresti restare? Tocca a te, a sua vez. Dio, mas como se fa a rialzarsi, anche quando fa male, e continuare. Olha só, na terceira estrofe tem. Ad allacciarsi, temos dois L's e dois C's, são dois sons fortes. Allacciarsi, allacciarsi, fala aí, allacciarsi. Isso. Le scarpe, e ripartire, ok, o S é mudo, o S impuro, ska, scarpe. E ripartire da zero, erino comesso songe, ri. A ricordare, ó, ricordare, que niente e nessuno, por rubarte il futuro, é importante tu ser importante. Aqui também não temos problemas com sons. Agora, vendo o que significa, é o seguinte, ad allacciarsi l'scarpe. Primeira coisa, este D aqui existe, porque não podemos fazer assim, continuare a allacciarsi, né? E continuar a amarrar, tá? Por quê? Porque essa palavra aqui, começando com A, e sendo idêntica aquela ali, né? A e A, ela precisa desse D aqui, perspetisare. O significado é, e continuare, a amarrar. Só que a pronúncia é ad allacciarsi, pra formar aquela frase única, e aí existe esse D depois do A. Quando a próxima palavra começa ou por vogal, mas obrigatório quando a vogal é idêntica, quando a vogal é A, neste caso, tá bom? Então, fica este som, presta atenção, ad allacciarsi. Não é uma palavra única, é ad allacciarsi. O som fica único no italiano, ad allacciarsi. A amarrar os sapatos, l'scarpe, os sapatos, plural. Ah, mas esse é allacciarsi aqui. Este também é um verbo pronominal. Você, disso daqui nasce aquele pré-conceito, aquela ilogue comune. Lembra da tancinha, né? E eu me vou amarrar meus sapatos. Eu me vou comer agora uma banana. Né? Eu me vou, porque o italiano tem muitos verbos no italiano que são pronominais. Principalmente esses verbos de coisas pessoais, cuidados pessoais, levantar, acordar, né? Olha aqui, allacciarsi. Ele vai ser obrigatoriamente sempre pronominal? Não, nem sempre. Depende do verbo, tá? Então, aqui, allacciare, allacciarsi, significa amarrar. Aqui diz diretamente amarrar os sapatos, né? Mas é amarrar ali o cadarço dos sapatos. Aqui não fala de cadarço, fala amarrar os sapatos. E ripartire da zero. E ripartire da zero. E recomeçar do zero. Recomeçar. Partire é partir, literalmente. Então, aqui seria repartir, recomeçar do zero. Olha só, é da zero. No italiano, da zero. Por que o da? Essa preposição, ela indica muitas vezes origem. Então, você tá aqui, ó, no sem. Você quer começar do zero? Então, a origem aqui. Então, é da zero. De onde você está falando? É da dove parli, por exemplo. Tá? Ele dá aquela, aquele significado de origem. Então, e recomeçar do zero e ripartire da zero. Olha o som, z, zero. A recordare que niente e nessuno può rubarte il futuro. A lembrarsi. E lembra, ricordo, ricordo, é lembrança. Recordare, ricordare, é lembrar. É o verbo. Tá? Então, e continuar, né? E continuar é a ricordare, a lembrar. Que nada, nem ninguém. Nada, niente, nessuno, ninguém. Può rubarte il futuro. Pode roubar de você. Olha o ti aqui. Tá vendo o ti? Può rubarte il futuro. Pode roubar de você. Por isso que existe esse ti aqui, né? Segunda pessoa, tu. De ti. O futuro. Então, niente, nessuno. Può rubarte il futuro. Può te roubar o futuro. Este aqui, può, este verbo, está conjugado na terceira pessoa. Eu posso, tu puoi, e lui, eu lei, può. Neste caso, nessuno può. Olha só. É importante. É importante. Tu sei importante. Você é importante. Olha aqui, o verbo essere. Aqui está na terceira pessoa. Isso é importante. Por outro lado, tu sei importante. Aqui está conjugado na segunda pessoa. Io sono, io sono importante. Dillo, dillo tu adesso. Diga a você. Io sono importante. Tu sei importante. Você é importante. E lui, eu lei, é importante. Io sono, tu sei, e lui, eu lei, é. Este é o verbo essere, nas três primeiras pessoas do singular, no presente do indicativo, né? Essere, ser. Io sono, tu sei, e lui, é. Agora, vou ler e dar o tempo pra você repetir. Adalacharsi le scarpe e ripartire da zero. Tocca a te. A ricordare che niente e nessuno può robarti il futuro. É importante. Tu sei importante. Dillo forte. Voz alta ben forci. É importante. Tu sei importante. Ok. A prossime strofi. E ricordati di te quando il mondo ti dimentica. Lascia sempre una traccia su un cuore che passa. Che comunque tutto resta anche se non te ne accorgi. Puoi trovarli negli occhi quei ricordi mai scritti. Quanto a pronuncia, temos poco a chi a falar. Temos S, C, I. S, C, I. Eu sono, caso sci. Se c'è vero E, è sci. S, C, E, sci. S, C, I, sci. Tá? Aqui nós temos a vogal, a consoante dupla, C. Então, é traccia. Traccia. Forte. Son cuore che passa. Tenho acorde. Acorde. Também o som ali é forte. Não é acorde. Acorde. Não. É acorde. Acorde. Tá vendo o som explosivo do G? Aqui, se você escrever assim, com D, né? Acorde, que são os acordes, por exemplo, de uma guitarra. De acorde. Só que aqui, é outra palavra. É acorde, com G. Então, tem esse som aqui, ó. De. Se escreve com G. Porque o significado, como vocês viram, pode mudar. Com um simples som. E aqui, pode trovar-lhe nele, ó. Aqui, olha o G ali. Tem o som do G ali, tá? Nele, nele. Tem o som do nosso L, H, I. Que ricordi mais escriti. Também dupla, som forte, escriti. E, o que diz essa estrofe aqui? E ricorda-te de te quando il mondo te dimentica. Nossa, cada verso dessa música é muito forte, né? E é muito bonito. Olha aqui. Ricorda-te de te quando il mondo te dimentica. E lembre-se de você quando o mundo te esquece. Lembra? É ricordare, é lembrar. Ricorda-te, lembre-se. Aqui também é um verbo no imperativo, tá bom? E lembre-se de você. Está falando diretamente com a pessoa. E lembre-se de quem? De te, de você. Quando o mundo te dimentica. Quando o mundo te esquece. Dimenticare é esquecer. Il mondo, lui, né? Ele, dimentica. Il mondo te dimentica. O mundo te esquece. O mundo te esquece. O mundo te esquece. O mundo te esquece. O mundo te esquece de você. Então, lembre-se de você quando o mundo se esquecer de você. Laixa sempre ou na tracha, se um cuore que passa. Laixa. Verbo laxare é deixar. Significa deixar. Io laixo, tu laxi e lui laxa. Mas aqui, por que que antes ela está falando com tu e agora ela está falando com lui? Ela está sempre falando na segunda pessoa com tu. Por que? Porque esse laxa aqui, ele não está no presente. Você deixa. Isso daqui é imperativo. Laxa. Laxa. É uma ordem. Deixe. Tá? É imperativo. Ordem. Então, é laxa ou na tracha. Deixe um rastro. Laxa ou na tracha. Tá bom? É imperativo. Laxa. Se refere sempre a tu. Deixe. Ordem. Deixe sempre. Um rastro. Una tracha. Su um cuore que passa. Num coração que passa. Il cuore. No su um cuore que passa. Olha só. Aqui o artigo indeterminativo. Que é o indefinido, né? Un. Un. Un cuore. Un cuore. Que é comum que tu te resta. Aunque se não tenha acorde. Que, de qualquer maneira, tudo fica. Tudo permanece. Mesmo que... Mesmo se você não perceber. Não se der conta. Aqui ela tá falando que fica. Aqui ela tá falando que fica. Se você deixar um... Um... Uma lembrança em alguém. Aquilo vai ficar. Mesmo que você não perceba. Aunque se não tenha acorde. 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 Acorde-se. Que é perceber. É se dar conta de alguma coisa. E aqui nós temos essa particella. Que dá muito o que falar. Que vocês têm muitas dúvidas. E efetivamente. Se costuma usar. Quando você já tem um italiano mais avançado. Porque muitas vezes. Se você não sabe como usar. Não se lembra. Em muitas ocasiões. Dá até pra ocultar. Esse acorde-se aqui. É... É... É muito usado. É... O ne. Com esse verbo acorde-se. O que acontece. Esse ne neste caso. Significa. É... Di qualcosa. Ou di qualcuno. Então aqui. Anche se não te ne acorde. Di che cosa. No? Che comunque. Tutto resta. Porque poderia ser a mesma coisa. Se disséssemos assim. Anche se não... Se não ti acorde. Che comunque. Tutto resta. Na maioria das vezes. Que tiver essa particella ne. E você faz a pergunta ali. Di che cosa. Tá? O di chi. De quem. Ou de que. Em vez de repetir a informação. Se diz o ne. E tá tudo certo. É... E o que acontece. Quando existe esse ne. Se sem o ne. É ti acorde. E quando tem o ne. É te. Ele muda. Muda a forma ali. Do pronome. Tá? Então se antes era. Ti acorde. Se era ti acorde. Quando tem o ne. Ele vira. Te. Te ne. Acorde. Me acorgo. Me acorgo. Né? Eu me dou conta de alguma coisa. Me acorgo. Me. Ne. Acorgo. Então se era mi. Se torna me. Não se preocupe com isso. Isso daqui. Se você estiver no início. E começando a estudar italiano agora. Essa explicação é somente para você saber do que se trata quando ouvir. Você vai ouvir. 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 Muitas vezes. Até entrar ali no ritmo. E entender tudo direitinho. E aqui continua. Poi trovarli negli occhi quei ricordi mais escriti. Puoi. Tu puoi. Tá? Verbo. Potere. Eu posso. Tu puoi. Lembra que antes nós vimos. Può. Que é a terceira pessoa. Può rubarti. Eu posso. Tu puoi. Tu puoi. E luipuó. Então você pode trovarli. Encontrá-los. Esse li seria o los. Esse li seria o los. Encontrá-los. Do que que tá falando? Los quem? Tá se referindo a alguma coisa no plural masculino. Pode encontrá-los nos olhos. Nelioque. Nos olhos. Plural. Negli occhi. Negli occhi. Plural. Nos olhos. Quei ricordi mais escriti? Aquelas. Quei. Quei. Aquelas. Lembranças. Nunca escritas. Lembrando que ricordo é masculino. Ricordi é o plural de ricordo. Ricordo singular. Ricordi plural. Quei, portanto, é aqueles. Seria no masculino, né? Quei ricordi. Tem ali a concordância. Como ricordo. Ricordi são palavras masculinas, singular e plural. Então, quei aqui também permanece no masculino. Tá? Quei ricordi nunca escritos, mai scritti. Plural também, scritti. Nunca escritos. Ah, agora a gente descobriu o que que... Aqui, quem é esse los do trovarli, né? Encontrar los. Trovarli. O que que é? Trovare quei ricordi. Mai scritti. Trovare quei ricordi mai scritti. Basta dizer trovarli. Porque você... Depois fala fala. Che cosa? Trovare que cosa? Quei ricordi mai scritti. Importante é trovarli. Leio. E depois você lê em voz alta. E ricordati de te quando o mundo te dimentica. Tocca a te ad alta voce. Voz alta. Ad alta voce. Lascia sempre una traccia su un cuore che passa. Che comunque tutto resta, anche se non te ne accorgi. Puoi trovarli negli occhi quei ricordi mai scritti. Visto que nós já vimos essas trofas, agora você só vai ler em voz alta e vou te deixar o tempo. Então, olha só. Dio, ma come si fa a trovare il coraggio di andare, anche quando vorresti restare? Dimmi come si fa a rialzarsi, anche quando fa male, e continuare. Ad allacciarsi le scarpe e ripartire da zero. A ricordare che niente e nessuno può rubarti il futuro. E' importante, tu sei importante. Aí aqui ela diz o seguinte. Fa ti sentire. Fa ti sentire. Literalmente significa faça-se ouvir. Sentire, o verbo sentire, pode se referir a sentir mesmo, como usamos no português. Mas pode se referir também a ouvir. Por exemplo, adesso tu me stai sentendo. Você está me ouvindo. Me sente. Tu me sente. Você me ouve. Fa ti sentire. Faça-se valer. Faça-se ouvir. Ou no sentido de dê notícias. Fa ti sentire ogni tanto. Apareça de vez em quando dê notícias. Então, pode ter, neste caso aqui, é faça-se valer. Faça-se ouvir. Imponha-se. Então, é fa ti sentire. Este daqui é o verbo fare, com o pronome ti. Lembra? Dimmi, fa ti. Fa mi, fa mi un favore. Faça-me un favore. Ele indica a pessoa ali do discurso. Então, aqui é o verbo fare, no, conjugado aqui no imperativo. Está falando com quem? Com você, segunda pessoa. Com tu. Então, é fa. Verbo fare no imperativo, se referindo a você, a tu. É fa ou fai, né? Fa. Fa com um apóstrofo ali. Fa ou fai. Junto ao pronome, fica fa ti. Fa, ti. Faça-se. E depois, por último, ad alaciar-se le scarpe e di partire da zero. A ricordare che niente e nessuno può roubarti il futuro. É importante, tu sei importante. Fa ti sentire. Sei importante. Tu sei importante. Lembre-se sempre disso. Sei importante. Agora, que você ouvir essa música, você vai ter aquela satisfação de já saber tudo que está falando. De já entender por que ela fala adalachar-se. O que é adalachar-se? Você já vai entender adalachar-se. Duas palavras. Não é uma só. Significa a amarrar os sapatos. Adalachar-se le scarpe. Faça esse teste. Agora, vai ouvir. Vai entender tudo. E ouça muitas vezes essa música para você lembrar-se sempre dessa explicação. Lembrar-se sempre das pronúncias. Isso vai te ajudar muito a memorizar o italiano, a guardar ali na memória a longo prazo. Ok? Ci vediamo alla prossima lezione. Non ti dimenticare. L'8 de setembro potrai diventare ufficialmente un mio studente, un mio allievo di italiano. Eu vou te esperar, hein? Já o 8 de setembro. Ti aspetto per la lezione in diretta, qui su YouTube. Vou te aguardar pra aula ao vivo, in diretta, aqui no YouTube. Ci vediamo. Ciao.